E o telefone pra contato é 084-8745-7927 José Paulo, o amante do brega Sucesso, só sucesso! Hoje eu vou tomar todas, vou me embriagar Por isso que cerveja pra comer, vou contar piada e sorrir com o garçom Porque a mulher que um dia me abandonou Desde bailaço arranjou outro amor Pensava que eu ia morrer de paixão Peço que não foi difícil pra me esquecer Já tem outro alguém bem melhor que você A vida é assim, tudo tem seu preço Lamento se você um dia pensar em voltar Porque já troquei o meu celular Vai bater em porta errada, eu chamo de endereço Confesso que não foi difícil pra me esquecer Já tem outro alguém bem melhor que você A vida é assim, tudo tem seu preço Lamento se você um dia pensar em voltar Porque já troquei o meu celular Vai bater em porta errada, eu chamo de endereço Hoje eu vou tomar todas, vou me embriagar Por isso que cerveja pra comer, vou contar piada e sorrir com o garçom Porque a mulher que um dia me abandonou Desde bailaço arranjou outro amor Pensava que eu ia morrer de paixão Confesso que não foi difícil pra me esquecer Já tem outro alguém bem melhor que você A vida é assim, tudo tem seu preço Lamento se você um dia pensar em voltar Porque já troquei o meu celular Vai bater em porta errada, eu chamo de endereço Confesso que não foi difícil pra me esquecer Confesso que não foi difícil pra me esquecer Já tem outro alguém bem melhor que você A vida é assim, tudo tem seu preço Lamento se você um dia pensar em voltar Porque já troquei o meu celular Vai bater em porta errada, eu chamo de endereço Música 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 José Paulo, o amante do brega O brega é som Sucesso, só sucesso Música O nome da minha cabeça E feitiçou meu coração com essa paixão proibida Música Vive no meu pensamento Incendiou meu paraíso Provei seu doce pecado e sem você não vivo Música Quanto mais me escondo, mais te vejo Quanto mais choro, mais lamento porque te desejo Quanto mais bebo pra te esquecer Só esqueço de mim, mas de você não esqueço Quanto mais o outro te rejeita e só te desejo Quanto mais bebo pra te esquecer Só esqueço de mim, mas de você não esqueço Quanto mais o outro te rejeita e só te desejo Dona da minha cabeça, tomou conta da minha vida E feitiçou meu coração com essa paixão proibida Vive no meu pensamento, incendiou meu paraíso Provei seu doce pecado e sem você não vivo Quanto mais eu fujo, mais te quero Quanto mais me escondo, mais te vejo Quanto mais choro, mais lamento porque te desejo Quanto mais bebo pra te esquecer Só esqueço de mim, mas de você não esqueço Quanto mais o outro te rejeita e só te desejo Quanto mais bebo pra te esquecer Só esqueço de mim, mas de você não esqueço Quanto mais o outro te rejeita e só te desejo Quanto mais o outro te desejo Quanto mais o outro te desejo Quanto mais o outro te rejeita e só te desejo Quanto mais o outro te desejo Que há muito tempo eu sonho Com esse momento meu amor O apartamento decorado Perfumado Quanto mais o outro te desejo Quanto mais o outro te desejo Desliga a luz Desliga o outro te desejo Quanto mais 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 o outro te desejo Vou tomar cerveja e beijar na boca. Só pra desoplar, só pra desoplar, se for pular com espiriguetes, você é a rainha do ar. Só pra desoplar, só pra desoplar, se for pular com espiriguetes, você é a rainha do ar. Minha mulher é a de casa, as outras pego na rua, se sobra tempo pras outras, meu bem, a culpa é sua. Minha mulher é a de casa, as outras pego na rua, se sobra tempo pras outras, meu bem, a culpa é sua. Você fala demais, você cobra demais, você é quase louca, se quer esfriar a cabeça, vou beber cerveja e beijar na boca. Só pra desoplar, só pra desoplar, se for pular com espiriguetes, você é a rainha do ar. Só pra desoplar, só pra desoplar, só pra desoplar, se for pular com espiriguetes, você é a rainha do ar. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou, mas não demorou muito tempo, em prantos ou cor. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto adeus, vai em casa, pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria lhe buscar. Não podemos viver separados, como o sol e o luar. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça, feite um carrossel. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça, feite um carrossel. 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 Muito tempo em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria lhe buscar Não podemos viver separados como o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feite um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feite um carrossel Gira na minha cabeça, feite um carrossel Tentei esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho Nem mesmo sozinho Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida E agora eu convido pra cantar comigo Meu amigo João Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Olá José Paulo, é um prazer estar participando do teu CD Grande beijo, hein? Na hora do banho Você é a água que molha o meu corpo Até na toalha eu sinto os seus dedos me deixando louco No meio do sono eu sinto na boca o sabor do teu beijo De novo amanhece e acordo queimando de tanto desejo Tentei te esquecer Vamos lá Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Convido agora pra cantar comigo Meu amigo, meu compositor Do Cé de Natureza É comigo, cê pá Vou cantar uma canção do João Plinan Guarimba do Brega Já faz alguns anos que você está longe de mim Eu lembro daquela noite que você sorrindo disse pra mim Que me amava, que esse amor nunca ia ter fim Depois que me apaixonei Depois que me apaixonei Você fugiu pra longe de mim Volta, Jane, volta Eu amo você Volta, Jane, volta Preciso te ver Volta, Jane, volta Preciso te ver Obrigado, Zé Paulo, pelo convite E eu quero mandar um grande abraço ao grande mestre O grande compositor Guarimba do Brega Já faz alguns anos Que você está longe de mim Eu lembro daquela noite que você sorrindo disse pra mim Que me amava, que esse amor nunca ia ter fim Depois que me apaixonei Você fugiu pra longe de mim Volta, Jane, volta Eu amo você Volta, Jane, volta Preciso te ver Volta, Jane, volta Eu amo você Volta, Jane, volta Preciso te ver Oh, oh Oh, oh José Paulo O amante do Brega Sucesso Só sucesso Me diz por quê Quando estamos juntos é só conclusão É estresse, é porrada, é grita, é palavrão Se a gente se separa logo dá saudade Depois A gente se encontra e é só desculpa Reconhece os meus erros Reconhece os meus erros, assuma a sua culpa Qual que é sacrifício vale uma paixão E eu adoro ouvir que sou a mãe da sua vida E conhece o meu segredo e a música preferida Confune na sua vida Confune no seu dom do seu coração Você chorando me diz que sempre foi fiel Que a minha casa é o lugar melhor do mundo Que a minha cama é um pedaço do céu É sem vergonha, é piscarado Nosso amor É tempestado, é frio, é calor Nós nos amamos desse jeito É arriscado, é complicado O nosso amor É gargalhado, é chororô É gargalhado, é chororô Mas fazer o que se ninguém é perfeito É sem vergonha, é piscarado Nosso amor É tempestado, é frio, é calor Nós nos amamos desse jeito É arriscado, é complicado O nosso amor É gargalhado, é chororô Mas fazer o que se ninguém é perfeito Quando estamos juntos essa conclusão É estranho, é borrada, é grita, é palavrão E a gente se separa logo da saudade Depois a gente se encontra e é só desculpa Já conheço os meus erros, suma sua culpa Qual que sacrifício dá uma paixão E eu adoro ouvir que sou a mãe da sua vida Que conhece mesmo sem creme a música preferida Confune no seu dono, no seu coração Você chorando me diz que sempre foi fiel Que a minha casa é o lugar melhor do mundo Que a minha cama é um pedaço do céu É sem vergonha, é piscarado Nosso amor É tempestado, é frio, é calor Nós nos amamos desse jeito É arriscado, é complicado O nosso amor É gargalhado, é chororô Mas fazer o que se ninguém é perfeito Mas fazer o que se ninguém é perfeito É sem vergonha, é piscarado Nosso amor É tempestado, é frio, é calor Nós nos amamos desse jeito É arriscado, é complicado O nosso amor É gargalhado, é chororô Mas fazer o que se ninguém é perfeito É gargalhado, é frio, é frio, é frio José Paulo, o amante do brega Sucesso, só sucesso Levanta sua mão e faz um coração Me diga que eu sou Chegou seu gostosão Levanta sua mão e faz um coração Me diga que eu sou Chegou seu gostosão É minha fã, é meu chamego e meu chadão Se ela tá na balada Sei que não vou ficar só É minha fã, é meu chamego e meu chadão Se ela tá na balada Sei que não vou ficar só Levanta sua mão e faz um coração Me diga que eu sou Chegou seu gostosão Levanta sua mão e faz um coração Que diga que eu sou que chegou seu gostosão Levanta sua mão e faz um coração Que diga que eu sou que chegou seu gostosão Levanta sua mão e faz um coração Que diga que eu sou que chegou seu gostosão É no boteco, é na balada, é no bailão Você lá tá na galera logo vê sua mão É no boteco, é na balada, é no bailão Você lá tá na galera logo vê sua mão Levanta sua mão e faz um coração Que diga que eu sou que chegou seu gostosão Levanta sua mão e faz um coração E diga que eu sou, que chegou ao seu gostosão Levanta a sua mão, me faz um coração Levanta a sua mão, me faz um coração E diga que eu sou, que chegou ao seu gostosão José Paulo, o amante do brega Sucesso, só sucesso Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que meu trabalho me esconde De você e de todos Que gostam de ter E agora você vem dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que meu trabalho me esconde De você e de todos De você e de todos Que gostam de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Que não vai suportar Que não vai suportar José Paulo, o amante do brega Sucesso, só sucesso Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir E você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você no meu caminho eu não sei seguir Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar Quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você no meu caminho, sem você me ouvir Sem você no meu caminho eu não sei seguir Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar Quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim, me envolve em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora O meu grande amor O meu grande amor Sabia entender todos os meus sentimentos Sabia entender todos os meus sentimentos Via os meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca, uma louca, morrendo meu corpo E eu me atirando sem medo do corpo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca, morrendo meu corpo E eu me atirando sem medo do corpo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho te ame uma vez Só uma aventura Só uma aventura, um beijo roubado E mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado E mesmo você sabe o mal que me fez Um bregação Um bregação Meu coração não quer, não quer Ninguém em seu lugar Estou morrendo de saudades Até você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém em seu lugar Estou morrendo de saudades Até você voltar Nada afasta a dor da desilusão Volta correndo Vem consolar meu coração Quero convencer o meu coração E amar você É ilusão Quero esquecer Tento não lembrar Mas sonho em você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém em seu lugar Estou morrendo de saudades Até você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém em seu lugar Estou morrendo de saudades Até você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém em seu lugar Estou morrendo de saudades Até você voltar Nada afasta A dor da desilusão A dor da desilusão Volta correndo Vem consolar Vem consolar meu coração Quero convencer o meu coração E amar você É ilusão Quero esquecer Tento não lembrar Mais sonho em você Mais sonho em você voltar Mais sonho em você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém em seu lugar Ninguém em seu lugar Ninguém em seu lugar Estou morrendo de saudades Até você voltar Até você voltar Até você voltar O Prega é show E o telefone pra contato é 084-8745-7927 Já mandei flores pra ela, junto com as flores mandei um cartão As flores dizem que estou arrependido, e no cartão pedido de perdão Já mandei flores pra ela, junto com as flores mandei um cartão As flores dizem que estou arrependido, e no cartão pedido de perdão Sei que errei, e o meu erro posso consertar Porque já me cansei de beber de parembar, e de joelhos te peço perdão Sei que errei, e o meu erro posso consertar Porque já me cansei de viver a chorar, por favor, perdo meu coração Já mandei flores pra ela, junto com as flores mandei um cartão As flores dizem que estou arrependido, e no cartão pedido de perdão Já mandei flores pra ela, junto com as flores mandei um cartão As flores dizem que estou arrependido, e no cartão pedido de perdão Sei que errei, e o meu erro posso consertar Porque já me cansei de beber de parembar, e de joelhos te peço perdão Sei que errei, e o meu erro posso consertar Porque já me cansei de viver a chorar, por favor, perdoe meu coração Música 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 Música